Vem, Emmanuel Vem buscar Maranata Aleluia Cante ao Senhor, diga Vem, Emmanuel Vem, Emmanuel Rasga os céus e vem nos buscar Maranata Tu és a nossa salvação A terra geme por redenção A eternidade é o nosso lar Osana, Osana Solte a sua voz e diga Vem, Emmanuel Vem, Emmanuel Rasga os céus e vem nos buscar Maranata Tu és a nossa salvação A terra germe por redenção A eternidade é o nosso lar Osana, Osana Tu és a nossa salvação A terra germe por redenção A eternidade é o nosso lar Osana, Osana Te adoramos, Senhor Te adoramos, Senhor Cordeiro e o leão Maranata, a hora vem Maranata, a hora vem Cordeiro e o leão Maranata, a hora vem Maranata, a hora vem Cordeiro e o leão Maranata, a hora vem Cordeiro e o leão Maranata, a hora vem Maranata, a hora vem Maranata, a hora vem Maranata, a hora vem Tu és a nossa salvação A terra germe por redenção A eternidade é o nosso lar Osana, Osana Cordeiro e Leão Maranata, a hora vem Diga isso, igreja Diga isso As vozes digam Senhor Cordeiro Cordeiro e Leão Maranata, a hora vem Maranata, a hora vem Diga mais uma vez, igreja Cordeiro Cordeiro e Leão Maranata, a hora vem Maranata, a hora vem Cordeiro Cordeiro e Leão Maranata, a hora vem Maranata, a hora vem Tu és a nossa salvação A terra germe por redenção A eternidade é o nosso lar Osana, Osana Osana, Osana Tu és, Tu és a nossa salvação A terra germe por redenção A eternidade é o nosso lar Osana, Osana Osana, Osana Ele está voltando Jesus está voltando Quem pode celebrar? Quem pode celebrar? Quem pode se alegrar? Aleluia Breve Ele voltará